Música E hoje nós viemos a São Paulo, nós viemos a Trimac. Estou aqui com o Zé Carlos, que é o proprietário e o idealizador desses produtos que vocês estão conhecendo. Para nós foi uma surpresa, não fazia parte do projeto inicial do Polo, que participa do Tapa na Barca. Zé Carlos, primeiro quero te agradecer pelo convite. Você fala um pouco sobre o produto, fala um pouco sobre a Trimac. Então, eu que agradeço primeiramente a sua presença aqui, a gente poder mostrar o produto. Então, o nosso forro de capu, ele surgiu da necessidade de você conseguir repor uma peça que em alguns carros já é original, né? E você não encontra mais. E para aqueles carros também que já estão saindo sem a proteção, o carro tem um formato específico. O que acontece é assim, existem veículos que não saem de fábrica com fogo. Então, quando ele não sai de fábrica, a gente vai até o carro, a gente vai até o capu, a gente tira o molde e aí ele fica um desenho próprio da Trimac. O que é que ele é? Ele é um feltro, espessura média de 6 milímetros, onde de um lado ele tem uma resina inibidora de chama, que é a parte preta que fica exposta, fica em contato com o motor, né? Para baixo. A parte de trás, ele é aplicado um adesivo à base de água, em empresa renomada, onde é proibido o uso de inflamáveis. Nós vendemos o sem borda e também temos o com borda. O material é o mesmo, o corte é o mesmo. A única diferença é a borda que a gente coloca. Se eu fosse recomendar, use o com borda, fica muito bonito, assim, o acabamento fica, assim, primoroso, fica superior ao acabamento do fabricante. O nosso forro, ele é autoadesivo e com presilhas, né? Então, ele é um diferencial, porque ele vai dar um acabamento bem melhor. Ele não vai ficar aquele forro solto, caindo as pontas. O primeiro passo é a gente tirar o adesivo. Você pode colocar uma caneta aqui em qualquer furo, para você rasgar o plástico. A bordinha, né? Isso. E depois você sai tirando. Se você puxar contra a costura, como a borda foi costurada junto com o plástico, o próprio plástico já faz o picote dele. Legal. Fica fácil de tirar. Pelo menos dois fundos, tá? A gente leva sempre já no lugar que vai colocar a presilha já. E localiza o centro do rasgo aqui, ó. Por que isso? Ó, você coloca aqui e já vai colocando pelo menos uma presilha, tá? Coloca uma presilha de um lado. Coloca uma presilha do outro. Pelo menos duas. Por que? Antes de você sair colando. Porque se você sair colando ele sem localizar os rasgos, pode acontecer dele ficar torto e você não encontrar mais os rasgos, tá? Continua. Vou colocar nesse canto aqui, ó. Colocando as presilhas. Sem empurrar o forro, tá? Ainda só na presilha. Ainda só nas presilhas. E agora onde ele vai dar o efeito bacana, que o forro da trem bem que dá, tá vendo, ó? E vem pulando, ó. E pulando ele, ó. E pulando, tá vendo, ó? Olha como ele vai se adequar ao capu. Sim. Vai ficar até com as travas mais saltadas, ó. Esse aqui é o diferencial. O que você faz? Segura o capu aqui, ó, pra você poder trabalhar. Se você põe por cima, isso. Se você põe por cima, isso. Sim. E vem passando a mão, assim, ó. Onde você vai querer dar o... Não, é importante porque você tem algum saco que é tão justo. Tem, às vezes, um filtro de ar, alguma coisa assim. Isso não vai ter problema de contato. Vem aqui em volta das travessas, ó. Aonde você conseguir empurrar, você pode empurrar, tá? Até ele colar. Tá vendo, ó? Principalmente nas bordas aqui, ó. Sim. Pra ele ficar bem bacana. Não é, mano? Quais são os efeitos, né? Sim. Que seriam mais perceptíveis aí pra quem vai começar, vai adotar o forro de capô? Eu enxergo pra ele quatro funções. O primeiro é a questão do ruído. Em alguns veículos, ele diminui mais o ruído. Em alguns, menos. Tem muito a ver com o tamanho do capô, com o espaço que tem no cofre motor. Que é a questão de acústica dentro da caixa do cofre motor. Outro aspecto é a questão de você proteger a pintura externa do carro. Você tem um motor quente, às vezes pega uma garoa, pega um foc térmico. Então, isso tende a desbotar a pintura do capô. E se não for uma pintura original, isso é mais precoce ainda. Outro problema que ele ajuda a eliminar em alguns modelos de carro, é a questão do embaçamento dos vidros. O seu motor numa temperatura alta, e você pega uma chuva, uma garoa, aquela fumacinha, aquela sublimação em cima do capô. O carro em movimento, aquilo vai pra dentro da caixa de ar, e você tem o embaçamento rápido dos vidros. E em questão de estética, eu não vou nem comentar, porque as imagens falam mais do que palavras, né? Sim, sim. Uma dúvida que seguramente o pessoal tem. Água. Pode bater água? Como é que é? Forro, você pode lavar. Você pode passar uma escova, um sabão, porém com algumas ressalvas. O meu forro empoeirou, eu quero lavar. Ou às vezes você pega aquela água que bateu na correia e joga no... O que você faz? Uma escova, de preferência uma escova de roupa, de sapato, macia, um detergente, uma esponja, e passar levemente. E aí você vem com água sem pressão, joga, deixa correr. O próprio motor depois vai fazer a secagem dele. Legal. Ele é um feltro, ele pode pegar água. Jato de água, lavadora de alta pressão, nem pensar. A cola, ela é a base d'água. Uma vez que ela curou, quando você cola, você encosta, perde o oxigênio, curou a cola, não tem mais nada a ver. A questão dela ser a base d'água. Sim, sim. É uma cola, ela vai segurar normalmente. Então a água não vai soltar o forro. Como é que está esse forro da Trimac depois de seis meses instalado? Então está aqui. Ele continua perfeito, sem nenhum tipo de avaria da borda, perfeito. Tudo do mesmo jeito do dia que nós instalamos lá na Trimac. Se você está em São Paulo ou não, pode estar longe, mas você precisa de alguma coisa ligada a revestimento automotivo. Pode ser alguma coisa já de linha da Trimac, pode ser um produto especial, pode ser um carro fora de série. Trimac, revestimentos automotivos. Trimac, revestimentos automotivos. Trimac, revestimentos automotivos. Se você está em saúde, se você está em saúde e se você está em saúde. Se você está em saúde. Trimac, revestimentos automotivos. Ele também está em saúde.